Olá pessoal, Vinícius Rocha aqui. Hoje estou em Sapiranga, no bairro Centenário, para mostrar essa belíssima casa de alto padrão de 327 metros quadrados. Iniciamos nossa visita com um hall de entrada, tá? Aqui tem uma divisória de vidros que nos dá acesso a um próximo cômodo, que é, bem dizer, uma sala de estar, uma pequena sala de estar, tá? E vocês vindo aqui me acompanhando, a gente pode ver que nós temos duas portas. Uma que dá acesso à cozinha e demais cômodos que eu vou mostrar depois para vocês. E essa porta aqui que vai nos dar acesso ao segundo piso, onde são os dormitórios. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha. Bom pessoal, estamos chegando agora no segundo piso. Como vocês podem ver, todos os acabamentos, seja aqui na escada, seja nas aberturas, tudo em madeira nobre. Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês dessa parte aqui. Aqui nós temos um canto, que pode ser explorado por um home office. E aqui, temos acesso então ao banheiro social e dois dormitórios de solteiro. Banheiro social, diferente, com revestimento diferente. Aqui, todo mobiliado já. Temos um quarto de solteiro, que hoje cabe tranquilamente, como vocês podem ver, uma cama de casal. Já vem com os armários. E agora eu vou mostrar um outro quarto de solteiro, que ele tem sacada, que dá acesso à suíte. Temos aqui então o outro quarto de solteiro. Também tem espaço hoje para uma cama de casal. Sacada. Sacada é que ela é conjunta com a suíte, que é o próximo dormitório que eu vou mostrar. Bom pessoal, chegamos à suíte. A suíte, além dela ter um espaço muito maior comparado aos demais quartos. Como vocês podem ver, ela já tem algumas mobílias que ficam hoje na casa. Temos aqui então a parte onde seria a parte da cama. Ali, a porta que dá o acesso à sacada que vocês viram no quarto anterior. E vou mostrar um detalhe bem legal dessa suíte, que é o banheiro. Banheiro com banheira de hidromassagem. Vem comigo. Toda ela também já com revestimento. A banheira de hidromassagem. Hoje tem duas pias, então, para o casal. O marido usa uma, a esposa usa a outra. Cada um com o seu espaço individual para utilizar o banheiro. O que é um diferencial hoje em dia na correria do trabalho e tudo mais. Vou mostrar para vocês agora aqui. O legal é que nós temos a parte do closet. Closet embutido no armário. Bom, pessoal, estamos na melhor parte da casa. A cozinha, para quem gosta de fazer janta, almoço, em família, curtir esses momentos mais próximos. Como vocês podem ver, a cozinha, ela é toda sob medida. Fica toda mobiliada. Nós temos micro-ondas, forno, máquina de lavar. Todo o acabamento aqui, como vocês podem ver, tanto da bancada aqui, como da pia ali, tudo em mármore. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho o próximo cômodo. Vem dizer, um hall de entrada. Uma mini sala de estar, tá? Como vocês podem ver aqui. Toda ela em laminado. E agora eu vou mostrar uma parte que, para mim, foi a mais legal dessa casa, que é um cômodo que me marcou bastante, que eu acho que eu aproveitaria bastante se fosse eu morando nessa casa hoje. A casa, ela conta com uma mini sala de cinema. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha. Como vocês podem ver aqui, toda ela com acabamento em gesso, iluminação embutido, laminado aqui. Nós temos, então, a parte onde fica hoje a tela para descer aqui para fazer o cinema. Então, tu desce a tela. Já dá para imaginar vários sofás aqui, uma iluminação mais escura, bem bacana para a gente olhar um filme, tá? Outro ponto positivo e bem diferencial dessa casa. Ela conta com uma adega subterrânea, que fica aqui, nesse acesso. Que comporta vários e vários vinhos para quem é um amante de vinhos. Bom, pessoal, saímos da adega. Agora nós vamos para a garagem. Garagem que comporta sete carros, até sete carros. Tem um espaço gourmet, lavabo, dispensa e ainda conta com um mezanino com salão de festas. Vem comigo. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos agora aqui na parte do quiosque. Quiosque que conta com churrasqueira, lareira, banheiro social e também casa de máquinas. Aqui ao lado nós temos também a piscina. E um ponto interessante é que o terreno tem uma metragem de 920 metros quadrados, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem nos acompanhando. E desejo a todos ótimos investimentos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!